Um Coração Para Amar Em quebra e sempre abater Ansioso por entender As coisas que tu disseste Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que é teu Meu coração não é teu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que é teu Meu coração não é teu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz De sentir ódio e rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que é teu Meu coração não é teu Meu coração não é teu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que é teu Meu coração não é teu Amém 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 Amém